Estamos aqui agora e vamos entrevistar o candidato ao cargo de governador do estado da Bahia, o senhor Rui Costa. Boa noite, Rui. Boa noite, Rui. Foi o seguinte, nós estamos acostumados a presenciar eleições e os candidatos que começam lá atrás sempre dão uma reviravolta e chegam em primeiro lugar. Aconteceu inclusive com o nosso atual governador na primeira campanha e agora com o senhor. O senhor acredita que vai conseguir chegar na frente? Olha, temos certeza que sim, a caminhada está bonita, por onde a gente passa as ruas estão cheias, as praças lotadas. Eu tenho certeza que o baiano quer construir uma Bahia do futuro, uma nova Bahia, uma Bahia que siga em frente. Não faz sentido nenhum voltar atrás, até porque o passado é bom lembrar nos livros de histórias, porque nós temos algumas páginas que não são boas, como o fato de quando o Wagner entrou nós tínhamos 2 milhões de analfabetos na Bahia. Tínhamos mais de 4 milhões de pessoas sem água cotada. Portanto, muita coisa melhorou, ainda não fizemos tudo, ainda não está do jeito que a gente quer, mas a Bahia quer seguir em frente. Pois não, nós temos 3 áreas, que essas 3 áreas são, costumeiramente, críticas ao olhar popular, que são a educação, a saúde e a segurança. Nos últimos tempos, não só na Bahia, mas no Brasil todo, há essa carência. O senhor, sendo eleito governador do estado da Bahia, o que é que o senhor tem de novo para apresentar para a população baiana? Olha, na saúde, Tavares, eu quero regionalizar a saúde. Significa que nós vamos resolver o problema de saúde em cada região. Como eu vou fazer isso? Construindo 7 novos hospitais para atender diversas regiões e também contratando os serviços de filantrópicas e fazendo parceria com os hospitais municipais. Onde não tiver o hospital estadual, não tiver a filantrópica e não deve fazer a parceria com o município, nós vamos contratar com a iniciativa privada a oferta de serviços públicos para que a população seja atendida. Na educação, nós vamos colocar como carro-chefe a escola de tempo integral, com o aluno chegar cedinho na escola às 7 horas da manhã e sair no final da tarde fazendo o dia todo de atividades. As matérias convencionais, matemática, química, física e no outro turno aprendendo uma profissão, fazendo esporte, cultura, para que ele passe o dia inteiro na escola. Nossa meta é ter pelo menos 300 escolas com tempo integral e também matricular 150 mil alunos no ensino profissionalizante, garantindo ao final desse curso o estágio para todos os estudantes. E na área de segurança especificamente, tem alguma coisa voltada para a área de segurança? Sim, na área de segurança nós queremos reforçar o policiamento fazendo investimento forte na área de inteligência e investigação, fazendo uma parceria com os municípios e com a iniciativa privada para instalar o monitoramento por câmara de televisão. Várias cidades na Bahia já tem. Aonde já tem, nós vamos ampliar o número de ruas que são monitoradas pelas câmaras e das cidades que ainda não tem, nós vamos instalar. Qual o grande benefício dessas câmaras? Porque ela aumenta a eficiência da polícia. Porque às vezes o bandido fica na esquina esperando a viatura dobrar a rua para poder agir. Se a câmera está lá filmando, só é o rádio mandar a viatura voltar e prender o bandido. Portanto, isso aumenta muito a eficiência. Além disso, eu vou criar mais três companhias especiais e também transferir o grupamento aéreo da polícia para cinco bases regionais, facilitando o combate aos crimes organizados. Por quê? Mais de 70% dos homicídios têm uma relação direta com o tráfico de drogas. Então, nós vamos atuar fortemente para sufocar os traficantes de um lado e do outro lado ofertar a juventude, esporte, cultura, lazer e cursos profissionalizantes. Ok, portanto, Pirará, como em muitas outras cidades do Porto de Irará, de pequeno Porto, sofre muito nessa época da seca, que é muito carente da população em si, sofre muito com a seca. E também a falta de emprego, porque a pessoa tem que sair da viatura pequena para procurar os maiores para ver se consegue uma vaga em uma empresa. Tem alguma coisa voltada para esses municípios em relação à combate à seca e também à emprego? Sim, nós temos uma ação voltada. Eu diria, hoje em dia, a gente não faz um combate à seca, porque a seca é um clima. Nós vamos fazer ações voltadas à convivência com a seca. Primeiro, aumentar a oferta de água. Então, nós estamos utilizando várias tecnologias, barragem subterrânea, aguada, cisterna de consumo, cisterna de produção, enfim. Vamos intensificar a oferta de água, de um lado, e de outro, apoiar os agricultores com assistência técnica e também implementando uma cultura de reserva alimentar. O que significa isso? Nos países que cai neve, onde tem dois meses, quatro meses, a terra toda coberta por neve, lá também se criam animais, lá também se plantam. E o que é que se faz? Lá se guarda alimentos por período de neve e oferecer aos animais. Aqui o que nós queremos criar é essa cultura de reservar esses alimentos para no período de estiagem a gente poder oferecer aos agricultores. E também aumentar o investimento nas cidades médias e pequenas, possibilitando que haja geração de emprego em todas essas cidades. Ok, candidato. Voltando à área de segurança, especificamente, não só à segurança, mas na área do funcionário público em geral. Há uma ativamenta muito grande por parte do funcionário em relação a um, foi criado, inclusive, não é culpa do governo atual, mas sim do governo Paulo Souto, em relação à questão do pagamento dos URVs, que é um clamor do funcionário. O senhor se compromete? Tem alguma ação voltada para que esse URV seja, assim que o senhor assumiu o mandato, convide o funcionário para que seja resolvida essa questão? Sim, é importante deixar claro que a URV não é uma dívida criada por Magra, é uma dívida antiga, criada no governo passado, e que essa dívida está até hoje na justiça. Eu sempre explico, Tavares, que faz de conta que eu sou um comerciante. Se eu tenho uma ação na justiça contra mim, eu chego na justiça, eu negocio, eu pago o valor que eu quiser, José, Manuel, Joaquim. Basta ele aceitar e eu faço um acordo na justiça. Por quê? Porque o dinheiro é meu. No governo do Estado, na Prefeitura ou no governo federal, o dinheiro não pertence ao prefeito, não pertence ao governador e não pertence ao presidente da República. O dinheiro é da população. Então, um governador e um presidente, um prefeito, tem que agir conforme manda a lei. Então, o governador não pode dizer, Pedro vai receber 50, Maria vai receber 60 e José vai receber 70. Quem tem que definir isso é a justiça. É o juiz que tem que dizer quanto cada um deve. Eu sou testemunha que o governador, inclusive, já esteve no STF pedindo que o STF decida logo quais são os parâmetros, se deve e quanto é que deve para cada um. Para que, tendo os critérios de cálculo, o governador coberto pela lei possa pagar. Então, eu quero reafirmar hoje, como candidato, meu compromisso de buscar a solução disso. E a solução passa pela justiça definir as regras de pagamento, ou seja, quanto cada um tem direito a receber. Porque é dependendo da decisão. Teve uma decisão na Paraíba, recentemente, pelo STF. E se aplicar essa decisão aqui, muitas pessoas teriam direito a receber e outras não teriam direito nenhum. Então, ou seja, você imagina uma situação que o governador paga quem não tem direito. Ou deixe de pagar quem tem. Então, quem tem que dizer quem tem direito e quem não tem, e quanto tem direito, é a justiça. Então, eu vou ter um compromisso com você, servidor, de trabalhar. E eu, inclusive, me disponho a ir ao STF com a comissão de servidores, junto comigo, para que nós, juntos, possamos pedir que haja uma decisão imediata sobre isso. E a gente bote um ponto final nessa história e negocie, dependendo do valor que for, a forma de pagamento. Ok, candidato. Muito obrigado pela sua gentileza nesta entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte para o senhor nessa votação. Não, com certeza. Esperando no dia 5, que você que está vendo essa matéria, possa construir a Bahia do futuro. A Bahia precisa gerar oportunidades para a sua juventude. A Bahia precisa ser um Estado moderno, que construa um futuro de oportunidades para o baiano. O passado é bom só nos livros de história e como memória. Vamos juntos construir o futuro da Bahia. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.